E a notícia do dia agora é o pronunciamento de Kuka no Atlético Paranense, que falou sobre sua condenação na Suíça. E o debate esportivo analisa o momento delicado do técnico do Atlético e comenta o assunto. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos à notícia! Eu quero destacar uma frase da fala do Kuka. Primeiro que eu acho que o texto está muito bem escrito. O texto está muito bem escrito. Aí tem uma fala que eu acho que é muito forte. Abro aspas. Pude levar a minha vida, disse o Kuka, porque o mundo do futebol e dos homens, o mundo dele, portanto, não tinha me cobrado. Essa frase... Olá, fãs e fãs do canal Namé. Olá, amigos internautas. Agora o assunto da vez é o Kuka, o pronunciamento no Atlético Paranense, que está sofrendo muitos ataques e muitas afrontas de vários lados. E ele se pronunciou sobre o que está acontecendo desta condenação na Suíça, que ele teve em 89, quando ele era jogador do Grêmio. E depois de tantos anos, só agora que veio à tona, que agora é criticado, e ele veio para falar sobre o fato ocorrido e o debate esportivo analisa o momento delicado do técnico do Atlético Paranense. Vamos ao debate e deixe o seu joinha, seu like, para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral, os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Você pode não concordar com a opinião, perfeito. Mas a tua réplica é a desqualificação? Por que não a contra-argumentação? Discordo de você por causa disso, 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 disso. Então, entendo que a fala dele foi muito importante, concordo com a Ana, foi o tempo que ele conseguiu enxergar para se manifestar. Deve ter voltado para casa mais aliviado, deve ter sido recebido pela mulher, pelas filhas e pelas netas de uma maneira mais acolhedora. E se no meio do futebol alguém está ali agora, e certamente tem alguém dizendo, está vendo? O Cuca falou isso aí, porque... Não, para e reflete. Ele não falou nenhum absurdo, muito pelo contrário. Ele está propondo a participação masculina nesse pacto. E eu acho que há muito tempo a gente tem que entrar nesse pacto. Quem resiste tem que repensar sobre como é o seu olhar para o mundo. Eu acho que tem algumas carapuças importantes a serem vestidas. Porque, por exemplo, uma frase... Eu quero destacar uma frase da fala do Cuca. Primeiro que eu acho que o texto está muito bem escrito. O texto está muito bem escrito. Aí tem uma fala que eu acho que é muito forte. Abro aspas. Pude levar a minha vida, disse o Cuca, porque o mundo do futebol e dos homens, o mundo dele, portanto, não tinha me cobrado. Essa frase é extremamente verdadeira. Extremamente verdadeira. E é preciso vestir a carapuça dela, porque ela é um fato. O crime acontece em 87, eles foram condenados em 89. A época, na média, é claro que tem as honrosas exceções. Na média, a cobertura foi tratá-los, porque foram quatro condenados, os jogadores do Grêmio, na época, como vítimas, como heróis. Eles foram recebidos como heróis quando chegaram ao Brasil. E não se deu importância ao tema na imprensa brasileira. Havia menções ao fato, mas de fato não se deu importância. Para vocês terem uma ideia, eu cobri o Corinthians nos anos 90 como repórter, no dia a dia. O Corinthians contratou um desses jogadores, que é o zagueiro Henrique. Em 92, um líder indígena, o Paulinho Payacan, ele foi acusado também de violência sexual. Não me recordo se ele foi condenado, mas ele foi acusado. E pegou o apelido no Henrique, Henrique Payacan. Olha que mau gosto. E um jornal popular, à época, se referia ao Henrique dessa forma. Henrique Payacan. E o Cuca seguiu a vida dele como jogador, jogou em times importantes dos anos 90, virou treinador. E o ocorrido em 87, com a condenação em 89, nunca foi uma pauta na vida do Cuca. De repente, de repente, e não foi uma pauta porque nós, do mundo masculino e do mundo futebol, não transformamos isso numa pauta diária. Essa carapuça precisa ser vestida. E eu avisto, porque é um fato. Ele não foi cobrado. Quando, depois da condenação do Robinho, e assim, já havia uma presença forte de mulheres na imprensa esportiva, quando, da condenação do Robinho, começam-se a revisitar outros casos do passado de violência sexual, se notou, opa, tem uma história mal contada aqui. Por décadas mal contada por a gente, o mundo masculino do futebol. Então, ele tem razão nisso. Ele nunca foi cobrado a se manifestar. E tenho certeza que ele tomou um sustaço quando chegou no Corinthians e a cobrança estava do tamanho do Corinthians. Gigante. Claramente, ele não estava preparado para lidar com essa cobrança. Claramente. E foi só depois dessa cobrança, inclusive, que ele, Cuca, percebeu que ele tinha que revisitar o caso, inclusive juridicamente. Porque esse caso estava nas sombras, esquecido, pelo mundo masculino, pelo mundo do futebol ao qual ele pertence. Então, acho que essa carapuça tem que ser vestida. Uma outra carapuça que acho extremamente importante de ser dita desse depoimento. O Cuca, acho que não foi a intenção dele, mas é também uma forte mensagem aos defensores do Cuca dos últimos anos. Porque se demonstram mais defensores dele que o próprio Cuca. Sim. Então, quem passou anos atacando jornalistas que traziam esse tema à tona, agora estão desautorizados pelo próprio Cuca. São mais defensores do Cuca do que o próprio Cuca. Então, aqueles que falam, ah, lacração, mimimi, acabam de ser desautorizados pelo próprio Cuca a empenhar esse discurso. São as duas carapuzas que eu acho bem importantes, acrescentando o que já falaram aqui a Ana e a OPC. Deixa eu só dar uma complementar. Primeiro, a gente teve, nesses últimos duas semanas, dois pronunciamentos importantíssimos. que foi o do Tite. Sim. E agora o do Cuca, com bastante tempo de atraso. Eu estava falando com o Paulinho exatamente sobre isso. Antigamente, não existia, vamos dizer, uma pauta como essa aqui para que pudesse qualquer um falar que tivesse no esporte, seja jornalista, seja jogador. Ninguém falava disso. Ninguém falava de política. Por quê? Porque existia uma regra, entre aspas, que praticamente os jogadores falavam daquilo que acontecia dentro do campo. Quer dizer, e como você mesmo falou, quem tinha 4, 5, 6, 10 namoradas, 3 mulheres, eles eram aplaudidos. Por quê? Era aquele sentimento de machão, de não sei o quê, está vendo? O cara pega isso, faz aquilo. Acabou isso. Hoje a gente tem a liberdade de falar e acho que essa abertura, ela serve, como disse o Paulinho, não é somente para as mulheres. Eu tenho duas filhas. Quer dizer, sei o quanto isso acarreta. E os discursos hoje, entre pai e filhas, eles são abertos. Só que no esporte demorou isso acontecer. Por quê? Porque existia uma capa que cobria, que exaltava e ao mesmo tempo encobria mesmo alguns casos. Estava falando com o Paulinho. Os casos, esses é porque tiveram uma super, hiper, mega dimensão. E aqueles que existiram que não tiveram dimensão? Banalizava-se isso. Totalmente. Totalmente. E hoje não. Eu acho que esse ponto, principalmente para frente. É lógico que existe uma mancha e essa mancha não vai ser apagada. Da mesma forma que acho que ele também, como disse o Paulinho, ele tirou um peso. Um peso entre uma série de situações. Mas ele olhando para a mulher e para as filhas, certamente deve ter dado uma amenizada na cabeça dele. Porque foi a primeira vez que a gente viu realmente uma defesa, e não é uma defesa somente do caso dele, é uma defesa de uma causa, para que, na verdade, isso possa ser revisto, não somente por ele, mas eu acho que por toda a sociedade, nesse sentido de dar para as mulheres aquilo que elas merecem sempre. Acho que cada vez que uma voz se levantar, Ana, você é uma defensora, a gente vê isso, você e todas as outras, defensora de uma coisa nobre. Ninguém está fazendo nada de obrigação. Esse é o comportamento exatamente daquilo que se espera da gente. Você vê, nós somos em três e ela em uma. Mas esse ainda é, vamos dizer, o quadro do futebol. E que em breve, na verdade, acho que isso vai diminuindo de acordo exatamente com essas vozes que vão começar a aparecer e demonstrar que precisa ser feita muita coisa para que isso diminua. E um outro ponto que eu também queria destacar, eu acredito muito que a vida é aprendizado. E a gente pode aprender até com quem a gente discorda em 99% dos casos. Tenho certeza que o Cuca e a Miri Lacombe, citada por ele, têm visões de mundo completamente distintas. Tenho certeza do que eu conheço dos dois, das manifestações públicas. Mas você pode aprender até com quem você discorda em 99% dos casos, desde que você esteja aberto a ler algo, refletir sobre você ou sobre a vida, ou sobre qualquer outra coisa. E é o que acaba de acontecer. Mostrando que você pode aprender. Aliás, a vida é um aprendizado diário. Você pode aprender até de quem você discorda em 99% dos casos. Tem uma palavra que ele usa ali, que também ela é capaz de unir lados opostos na visão sobre a vida. Educação. Quando ele fala, cita isso, volta e meia, de vamos trabalhar nas divisões de base, vamos orientar esses garotos que cada vez mais estão recebendo responsabilidade com 10, 11 anos, são confinados num clube, cria-se uma expectativa. Às vezes um garoto de 12 anos, a multa recisória já é de 50 milhões, e já tem empresário, já tem isso, faça aquilo. Mas precisa de uma educação sobre como está o mundo hoje, sobre como olhar para a mulher, sobre respeitar a mulher. Então, quando ele fala ali que acredita na educação, há quem queira satanizar grandes educadores que esse país já produziu e cuja obra está, as obras estão aí até hoje, mas se não for pela educação, você não consegue nada. Isso independe da sua visão de mundo, porque algumas coisas são comuns para um lado e para o outro. Uma delas é a valorização e o estímulo à educação. Educar. E educar só não é apenas na sala de aula. O educar é um conceito muito mais amplo, de preparação para a vida, de respeito, de tratamento, de dignidade, de olhar. Então, esse é um ponto também que eu achei interessante na fala dele. Então, está aí a análise do bato esportivo sobre o caso de Cuca no Atlético Paranense. Na verdade, foi quando ele era técnico do Corinthians, o ano passado, que veio à tona esse caso, que aconteceu em 87, 89, teve o julgamento. Depois foi esquecido e só agora veio à tona. Mas agora o processo foi arquivado novamente por falta de provas e agora ele tem que conviver com essa mancha aí na sua carreira. Tem que ter muito equilíbrio emocional, né, para lidar com isso. É isso aí. Espero que gostem do vídeo. Deixe seu like e seu joinha para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Se inscreva para dar uma moral para o canal.